O Senhor esteja até vosso. O Senhor está vindo de nós. A adoração da velha de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então, foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão. Porque eram como ovelhas em pastora. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Os irmãos, a liturgia já está clara que fala do pastor que deve cuidar com o amor do seu redor. As pessoas que têm a responsabilidade de cuidar de outras pessoas. Todos nós temos a responsabilidade de cuidar de alguém. De cuidar de outros. De cuidar da humanidade. De cuidar da cidade. De cuidar daqueles que mais precisam. De cuidar dos filhos. De cuidar da esposa. De cuidar da família. De cuidar dos funcionários. Temos, então, todos um alvo de pastor. E temos também um alvo de rebanho. Porque também nós precisamos de cuidar dos filhos. E Jesus Cristo mostra nesse Evangelho. O Evangelho é que, depois de um tempo de atividades, de cansaço, aqueles que foram enviados aos apóstolos, eles têm o direito de descansar. Por isso que Jesus Cristo diz, Vimos, vamos colocar um deserto para descansar. Todos temos o direito de descansar. Jesus deu esse direito aos seus princípios, aos seus apóstolos. Mas, mesmo no descanso, Jesus Cristo diz no Evangelho, a compaixão não descansa. Sentir compaixão, ter compaixão, é em todos os momentos da nossa vida. Inclusive, no descanso. Porque, quando aquela multidão, abatida, em busca de cuidado, se apresentou diante de Jesus, no seu descanso, Jesus olhou. Jesus viu e percebeu. Que aquele povo, que era como ovelha, sem o pastor, sem cuidados, que teve compaixão. Ele se colocou no lugar daquelas pessoas, mesmo no seu descanso. A mensagem é, a compaixão devemos acompanhar em todos os instantes da nossa vida. Porque nós devemos ter essa atitude perente de se colocar no lugar do outro. De estar no lugar do outro. De sentir compaixão. Até para tomar as nossas atitudes, decisões, o outro deve ser uma referência para nós, nessas decisões. Aquele povo estava esquecido e abandonado pelas autoridades romandas. E só queria sugar deles. Aquele povo estava sem cuidado e abandonado pelos pastores religiosos que deveriam cuidar, mas já não cuidavam mais. Aquele povo estava sem ninguém para orientarmos. E Jesus Cristo, então, sentiu compaixão. Ali ele sentiu que a sua missão era, então, conduzir esse povo à verdade, sentou e começou a ensinar a todos. Jesus é o exemplo de pastor de cuidado. Um exemplo para todos nós. E eu estava pensando, quais são as ovelhas que a gente conhece, que estão assim, sem pastor, sem alguém para cuidar. E cada um pode pensar, a partir da sua realidade, a partir do seu contexto, quais são as ovelhas que a gente encontra pelo caminho, que precisa ser olhada, que precisa ser olhada com compaixão, com compaixão. Eu sei que tem muitos grupos que a gente pode enumerar, mas eu conheci alguns grupos aqui, que eu, pelo menos, quando vejo, quando estou com conhecimento, sinto que, muitas vezes, é uma grande irresponsabilidade quando não há um cuidado com esses grupos, como, por exemplo, as crianças. Crianças que são abandonadas, não são bem cuidadas pelas suas famílias, são como essas ovelhas que fazem o pastor. Crianças indefesas, crianças que querem, colo, e às vezes, só tem a porta da rua para sair, se voltar, tudo bem. Crianças que querem carinho, mas, muitas vezes, elas são levadas, conduzidas, fazer coisas que não querem. Crianças que esperam sempre nos pais uma telefonema, uma carta, uma mensagem, e nunca recebem isso. Para uma criança, é glorioso. Pais que, muitas vezes, saem de suas casas, pouco, ligam para os seus filhos, ovelhas, e, pastor, que precisam ser amadas, cuidadas. as crianças representam este grupo. Crianças que ficam sem estudar, muitas vezes, grupos que buscam seus interesses, e as crianças ficam sem estudar. eu estou pensando nas nossas crianças da rede estadual, que não tem culpa do que está acontecendo, mas são mais de seis dias sem estudar. São ovelhas, sempre passou. mesmo que a gente não tenha filho na rede estadual, a gente tem que olhar com compaixão para essas crianças. Eu peço, quando encontro para o professor da rede estadual, voltem à sala de aula, e busquem outras formas de reivindicar os seus direitos, porque outros profissionais, como, por exemplo, os médicos, esse médico tem que sempre cuidar dos seus pacientes, e mesmo fora da hora de trabalho, se ele se nega um socorro, pode ser responsabilizado. Padre também tem que acudir, e está sempre pronto a acolher a sua comunidade. Os professores são pastores, e precisam olhar para as crianças, e cumprir o seu dever de mestre. Estou dizendo que está certo, está errado, porque eu ainda não consegui nem saber, escuto um lado, escuto o outro. O certo é, as crianças estão abandonadas. Muitas vezes, em casa também em outro grupo, muitas vezes, as mulheres caem nas mãos de homens responsáveis, que pensam só neles, as mulheres também, eu olho muitas vezes como, quando ele é sem pastor, e seus maridos não dão o cuidado devido, e às vezes se levam, pela onda do momento, os amigos, são irresponsáveis mesmo, porque acaba ferindo os filhos, a esposa que ele assumiu, essas mulheres também se tornam com ele, que são pastores do reino de Jesus, mas há maridos também, que não têm os cuidados, até hoje em dia, tem tudo isso, às vezes, tem o contrário, tem essas modernidades, essas internets, que ficam trazendo coisa melhor para a cabeça, também, mas porque mulheres, começam a, também, ter atitudes egoístas, negocêntricas, os pobres, também são aquelas que precisam ser olhadas, os amigos, às vezes, a amizade também é um pastoreiro, os amigos, eu fico pensando, como é bom pelo amigo, confiar em alguém, e às vezes, esse amigo, não faz o papel, de um amigo verdadeiro, de um pastor, que tem o momento bem, do amigo, da amiga, e desrecona, você que tem um amigo, todos nós devemos ter, cuidem dos seus amigos, cuide da sua amiga, cuide do seu amigo, tivemos o dia do amigo, recentemente, o dia do amigo, depois, então, amigos, muitas vezes, também, estão aí, entre as ovelhas, sem pastor, que esperam, às vezes, uma mensagem, um apoio, na hora que mais precisa, e ficam sem, e ficam sem o apoio dos amigos, então, entende? O que nós queremos dizer, é que, todos nós, temos a responsabilidade, de pastor, pastores, pensei também, nas paróquias, nas igrejas, as igrejas, precisam ter padres, que cuidam, as igrejas, precisam ter padres, que respeitam, os fiéis, que cuidam, que lutam, que dão a vida, pela comunidade, pela igreja, enfim, todos nós, os padrões, os, os chefes, de equipe, os padrões, que têm os seus funcionários, também, têm que ter, esse cuidado, esse zelo, cuidado, que respeita a humanidade, que vê a pessoa, para além da sua função, do seu uniforme, os padrões, são, devem ser pastores, cuidadosos, porque se não, olha só, a primeira leitura, do profeta Jeremias, ai, dos pastores, que deixam perder, se despeçasse, o rebanho, divina pastagem, diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores, que apacentam, o meu povo, vós, esqueçastes, o meu rebanho, e o aconjentastes, e não cuidastes dele, eis, que irem verificar isso, entre nós, Deus está olhando, nos espera, de nós, atitudes de compaixão, todos os momentos, todos os momentos, mesmo no nosso descanso, a compaixão, deve nos acompanhar, e deve ser, o critério nosso, para respeito, a humanidade, e ao próximo, vamos falar, que essa palavra, é o que acabou de escutar, vamos pedir a Deus, e nos dê a graça, de sermos pastores, autênticos, cuidadosos, mais pessoas, que a gente tenha, responsabilidade cuidar, que a gente tenha, respeito, carinho, cuidado com as crianças, que são deveres, os estudantes, Senhor, nosso Deus, Pai, e por meio, que o Filho Jesus, nos dá um exemplo, de como sermos, bons, cuidadores, masculinos, perdoe-me, se não fui, ainda agora, e se passou, dito, como esperasse de mim, Senhor, mas eu quero, assumir, cada dia, a minha responsabilidade, a minha responsabilidade, para as pessoas, a humanidade, a minha casa, precisa ter cuidado, os filhos, também, que têm, responsabilidade, cuidar dos pais, Senhor, nosso Deus, irmã, e a minha alma, o coração, o Teu amor, me dá, se entusiasmo, que eu preciso, para o cuidar, para assim, prosperarmos todos, nesta vida, sentimos a felicidade, que vem, entre Ti, obrigado, Senhor, no Evangelho de hoje, na celebração de hoje, no amor, que me fez sentir, no meu coração, e que possamos viver, esta palavra, do nosso posteado.